Quando a gente fala que um fundo de CRI está correndo o risco do equity também, isso quer dizer na prática que se aquelas vendas ou os distratos, se as vendas forem reduzidas ou os distratos aumentarem, você vai ter um estresse na operação muito mais rápido, mesmo que você tenha uma razão de garantia boa, você vai ter que talvez correr mais. E aí entra aquele termo de high grade e high yield que eu tenho batido tanto na tecla. O que diferencia um high grade e um high yield é, na minha visão, e eu queria ouvir vocês, pode ser até o Léo poderia comentar. O high grade é aquele que eu tenho lá um contrato que eu securitizei com uma BR Foods que é um contrato de uma operação de cinco anos lá e eu, enfim, é BR Foods, eu vou ficar acompanhando, é um BTS, ok, eu vou acompanhar porque eu tenho que acompanhar porque faz parte do meu trabalho. E o high yield é aquele que você tem que acompanhar mesmo, ou seja, você não pode tirar o olho. Acho que o que caracteriza high yield e high grade não é só taxa, muitas vezes as pessoas falam só da taxa e esquecem que, na minha visão, o acompanhamento é o que vai definir o nível do risco, da exposição ao risco. Concorda, Léo? Eu acho que o termo é um pouco subjetivo. Eu diria para você assim, onde está o recurso do investidor aplicado, ele precisa olhar e acompanhar. Mas a questão do, e eu acho que as pessoas fazem uma confusão nessa questão do high yield e high grade, porque, na verdade, olha um fundo high yield e automaticamente entende que ele é low grade. E aí, quando olha um high grade, não entende que ele possa também ter um yield interessante. Então, eu acho que isso tem um mecanismo. Eu acho que é importante na análise de risco, é você entender quem é a tua contraparte, qual é o tipo de risco que você está ocorrendo. O Caio deu um exemplo aqui agora, que a gente falou assim, a gente não corre o risco do equity. Então, a gente não corre o risco do empreendedor, ele ter uma boa gestão financeira dele para terminar a obra, porque, na verdade, a gente faz fundo de obra, então a gente libera à medida que esse negócio vai sendo medido. E também não ele fazer um bom comercial, a gente coloca uma gordura, ele não vender ou até ter algum tipo de destrato. Então, quando você olha o perfil de risco, você vai profundo, eu acho que você tem muito mais condições de dizer se o negócio é high grade ou low grade e para aí você comparar com o yield. Obviamente que a gente tem a impressão de que se o empreendedor aceita tomar um recurso numa taxa maior, que vai representar o nosso high yield, é porque talvez ele apresente um risco maior, não necessariamente. Porque, às vezes, esse empreendedor, muito do que a gente olha aqui, que está no interior, que tem pouco acesso ao mercado de capitais, ele toma uma taxa maior por falta de excesso, por falta de crédito para ele, e não necessariamente porque ele representa um risco maior, entendeu? Então, eu acho que, respondendo a tua pergunta, sim, tem que olhar. Não acho que a questão do grade deveria diferenciar a atenção que a gente tem nas garantias e no risco da operação, mas há uma confusão que as pessoas fazem em questão do high yield e do high grade, entendeu? Perfeito. Muito bem. Obrigado.